Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zumboid na saga do Zen Game no nosso desafio 24 horas que já foi cumprido há muitos muitos meses atrás quantos meses já deixa eu ver aqui dá uma olhada aí tá todo arregaçado pera aí dois meses de 24 dias quase três meses aí o Zen Game tá aqui tá né arma favorita dele é o pé de cabra zumbis mortos 733 sem contar os queimados né os queimados não entram nessa conta que infelizmente o mod que faz a contagem dos zumbis queimados não tá funcionando aqui para mim né mas vamos lá o jogo tá pausado negócio é o seguinte né a situação é séria né eu tomei uma um arranhão na coxa se eu não me me engano foi na coxa esquerda né e eu posso estar aí mas eu acho que eu não tô porque eu dormi aqui eu já acordei e como eu sou doente eu mano já já teria zoado já o esquema então provavelmente não mas vamos ver como é que tá as roupas aqui em termos de isolamento é rasgou minha luva e minha calça ó e a blusa também foi para o saco aqui ó tomar cuidado com esse isolamento acho que eu tenho umas luvas aqui aqui ó eu tenho várias luvas aqui que estão aqui no chão essa daqui me dá um isolamento total ó e resistência ao vento e essa aqui não nessa aqui não dá nada quer dizer da metade só só que essa aqui não tem proteção contra mordida e arranhão é eu preciso desse isolamento na mão aí putz eu não preciso mais porque acabou o inverno né ainda vai ter um friozinho aí brabo aí pela frente mas o invernão mesmo já passou aqui minha jaqueta coxoada que eu falei para vocês que eu tinha sabia que ela tava aqui em algum lugar e que eu mais que eu tenho aqui tem várias latas de cerveja vazia tem o livro de agricultura carpintaria um e por falar em livro de carpintaria ó o pé de cabra aqui ó deixa eu puxar levar ele já para mochila soltar pausa aqui já manda ele para mochilona aí boa pausa de novo que a gente não pode ficar perdendo tempo não é eu tô com dor então esqueci que eu ainda tô machucado deixa eu mandar para dentro aqui um um antidepressivo e analgésico aqui amassar um antidepressivo e amassar um analgésico eu devo estar sem água né minha garrafa de whisky deve estar vazia já minha garrafa de água na verdade ah não tem um pouquinho ainda mas aqui já chegou o momento da gente começar a se virar sozinho né para que esse negócio fica dependendo da água das casas que já faz muito tempo aqui a minha panelinha de água cheia aqui ó toma vem para mochila né eu estou com fome deixa eu dar uma olhada aqui eu não tenho feijão tenho 45 de feijão ainda aqui ó então beleza só que ele dá sede né quando o bebê vai tomar paulado na sede posso comer um quarto dele e dá para comer um quarto acho que vai ficar de boa ainda e vai meu filho a massa pertei o botão errado e quanto subiu beleza e dá para comer mais um quarto ou dá para comer metade né e comer mais um quarto aqui já para ir livrando o peso já e aí eu fiquei com 500 gramas passar para cá certo é o que mais que eu tenho aqui que passa fome aqui eu tenho café pílulas soníferas vários dinheiros silver tape né para dar uma consertada nesse machado acho que eu tenho mais coisas para consertar o machado mas putz nada atual situação passar de dois conserto já com alto e o café mandar o café para mochila também e eu tô quase o pano força em ó falta mil e cem pontos talvez nesse episódio role não sei temos costura 2 pescaria 2 beleza tem coquetel molotov guardado que que eu preciso aqui eu tô pesado carregando umas coisas a mais mas é que por enquanto eu vou deixar a rede de pesca aqui tá silver tape acho que eu tenho mais silver tape aqui vamos dar um conserto nesse machado já dá para reparar 20% dele com 90% de chance de conseguir né eu tenho 5 de 2 silver tape aqui na verdade né 5 usos né é e aqui é a cola de cola de madeira ela me daria um reparo de 50% com 90% de chance então seria muito melhor fazer um reparo com cola de madeira né que a chance é alta tanto do de a quantidade que repara né mas a chance de sucesso é a mesma né para todos só que só muda a quantidade de reparo que faz deixa eu pausar aqui aqui que eu tô perdendo tempo são seis e vinte da manhã beleza tá amanhecendo é como é que tá a situação desse machado hein mano e cadê ele aqui ele tá e ele tá e ele tá putz ele tá no ossinho ali ó reparo de 20% não vale a pena não vale a pena colocar essa silver tape aqui na mochila quanto ela tá pesando não pesa 300 grama deixa ela no chão e aí pronto e vamos lá fora uma fora que a gente tem que fazer umas coisas aqui primeiro eu deixei um monte de zumbi lá dentro né dentro do bar tomar cuidado e esse aqui opa tá um ventinho gelado hein acabou o inverno mas e o tanto de zumbi ali embaixo alguém me viu e nós tem muito zumbi parece que teve alteração né na ia dos zumbis deixa eu adicionar combustível aqui camiseta vá 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 pode adicionar tudo aqui ó acelerar aqui rapidinho acelera e vamos acender isso aqui opa vai assustar teu pai venha toma eu podia ter pego dinheiro né esqueci para acender a fogueira rápido ele é levinho mas eu posso acender a fogueira agora com esse cara aqui ó e veja de adicionar foi mudou né mudou várias mecânicas da fogueira né do que você pode pôr pode pôr roupa direto agora pode pôr um monte de coisa mudou as mecânicas de como acende também caramba eu tô bem forte com o machado tá interessante isso aqui antigamente eu tinha que dar muita machadada para matar agora quase na mesma quantidade de uma acender com o fósforo e a meia fósforo e meia pronto colocou acendeu quanto tempo eu tenho de fogueira aqui é uma hora ok é o suficiente colocar aqui minha panela na fogueira colocar panela na fogueira e aí vai deixar essa água potável para mim né e aí eu posso deixar eu posso até deixar essa panela aqui que se chover ela enche né e dá até para adicionar mais combustível aqui mas é o seguinte eu vou aproveitar essa fogueira deixa eu abrir o mapa aqui que eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui negócio é o seguinte e nós estamos aqui aqui a nossa semibase né é eu voltei para assistir alguns episódios e a parte boa de ter uma série gravada é isso né eu lembrava que eu tinha um livro de carpintaria 2 guardado né mas eu não lembrava onde ele tá aqui ó tá ele tá nessa casa aqui então qual que é a ideia aproveitar que tá cedo né eu tenho água tenho comida vou encher minha garrafa d'água agora aqui com a uma panela é a ideia é botar fogo nos zumbis atravessar a vizinhança passar por essa rua aqui e descer aqui nessa área aqui de novo lembra que aqui tem um muro grande né nessa área que tem um muro grande então é matar os zumbis aqui né da maneira de sempre e lutear aqui os livros que tem aqui se eu não me tem pescaria 1 se não me falha a memória tem pescaria 1 aqui mas carpintaria 2 eu tenho certeza que tem porque eu voltei para assistir então certeza que carpintaria tá aqui tá então o objetivo desse episódio aí buscar o livro de carpintaria e tentar lutear essas casas aqui porque eu preciso de comida né tem essas casas também aqui para aí que eu ainda não fui ó poderia também ser uma possibilidade tá mas vamos lá deixa eu só esperar essa água aqui aí já tá potável agora eu pego essa água e despejo ela na minha garrafa de whisky vazia e dessa forma vou pesar é claro né ela garrafa enchendo e essa água tá potável agora e pronto joga a panela de água de novo aqui ó certo e aí já fica essa água aqui para mim e tá quando eu voltar aqui de novo que que eu faço eu só acendo a fogueira vou matando os zumbis aqui perto eu só vou acendendo a fogueira com esse material que tá aqui perto beleza vamos parar de falar e já juntar esse povo aqui deixa eu ficar em pé não preciso fumar tá tranquilo vamos lá gente e vamos lá podia tirar o povo de dentro do bar né aproveitar que eu já vou levar essa galera fazer isso aqui ó e pode vir gente e a gente vai dentro do boteco aí e cadê bom isso vai garantir que todos venham para fora se tiveram apesar que eles atravessaram quebraram a porta e saíram do outro lado né que eu dei um olé neles é verdade eu dei um olé neles indo por fora pode ser que eles estejam lá na rua lá mas como não não saiu nenhum zumbi dali então realmente não tinha nenhum lá dentro ah não tá vindo um ali ó já vi e lá vamos levar essa galera para dar aquele rolezinho gostoso e botar fogo neles aqui deixa eu diminuir isso aqui para não me atrapalhar certo a fogueira ainda tem 58 minutos de queima pode subir a música e passa todo mundo na fogueira e vambora vamos para aquela caminhada tranquila e até o até lá né vambora e aí e aí bom galera situação é a seguinte né como vocês puderam ver no time-lapse aí a coisa foi se esticando se esticando foi chegando o zumbi chegando o zumbi começou a esfriar a temperatura do corpo caiu e pimba aí ó tô resfriado mano tá resfriado nessa altura do campeonato aqui me lascou mas muito 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 se eu conseguir pegar uma boa quantidade de comida aqui é talvez eu consiga me curar desse resfriado voltando lá para casa porque lá eu sei que eu tô sempre né lá em casa eu tô sei que mais mano a situação aqui tá horrível para mim esse resfriado aqui era a pior coisa que poderia ter acontecido eu cheguei a tomar o café né eu comi o café aqui por isso que eu fiquei com sede inclusive para curar ali o a fadiga né para conseguir matar os últimos zumbis porque não parava de chegar zumbi aparentemente agora parou né mas mano muito ruim deu muito ruim essa saída aqui deu muito bom pelo menos eu não tô infectado né isso é certeza porque é e eu tô resfriado ainda eu não tô ainda é totalmente gripado né talvez é que se eu beber água agora talvez eu consiga remediar isso vamos tentar entrar aqui ó e nessa casa espero que não venha nenhum zumbi encher o saco vou fechar a porta e cadê a cama que tá aqui tem uma cama aqui ó o que que eu vou fazer eu vou meter o exercício deixa eu virar para cá já para aquecer no talo 60 minutos pai e vai vai ai esqueci de tirar a porcaria da mochila ele não joga no chão né e joga no chão a mochila senão você vai se machucar todo aí e vai mete exercício é bom que eu tô completamente descansado né vamos lá vamos ver aqui que a gente ó já cheguei no pneumonia já cheguei no máximo já já ter bebido água antes vacilei mas deixa ele fazer exercício para aquecer vamos lá vamos acelerar não vai vir nenhum zumbi não né beleza temperatura do corpo subiu e deixa eu ver se tem água aqui e não tem água banheiro 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 é aqui ó beleza vamos beber essa água e eu preciso me manter assim ó acima do 70 de fome acima do 70 de sede é isso que eu preciso e me manter quente no caso eu tô quente aqui agora deixa eu encher minha garrafa perfeito temperatura corporal toquei eu vou ficar dentro do banheiro por enquanto tá e fechar a porta aqui ó vou ficar dentro do banheiro que o banheiro é bem isolado em termos de de som é né mas eu cheguei no estágio máximo aí da da do resfriado né que no caso é acho que essas bandagens estão tudo já já foi já tudo a colocar para remover aqui e mano cruzem os dedos porque o bagulho foi louco a temperatura corporal já baixando de novo ó caramba mano eu ainda falei ainda disso lá no começo mas realmente não teve jeito nossas luvas também que aconteceu com as luvas cadê minhas luvas ah tá de sacanagem cadê as luvas eu não vesti as luvas eita acho que eu não eu não vesti né a luva quebrou rasgou a luva e eu fiquei sem luva ó por isso que eu esfriei tão rápido e eu tô sem isolamento nenhum na mão e a perna também tá zoada pô não tá tão frio aqui dentro mano e tem que manter nessa temperatura aí vamos fazer um pouco mais de exercício exercitar-se burpee vai mete mais 10 minutos aí opa não não foi sei que tinha diminuído aqui mas não não era não tô 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 acelerado tô acelerado e eu tô evitando dormir tá eu tô evitando dormir eu quero só me manter aquecido mesmo é alimentado e sem sede eu tô no momento é 1h40 da manhã e seria legal separar se a nevasca né se eu dormir mano e ai meu Deus eu vou ter que dormir mano eu vou ter que dormir porque eu tô muito cansado de qualquer jeito eu vou ter que sair daqui amanhã e a gente eu consigo movimentar essa janela para cá e tem janela quebrada aqui ali ó mas eu acho que não tem zumbi em volta eu vou tentar dormir vou tentar dormir e lá e tem que ficar esperto que pode ser que eu seja acordado aqui ó e aí e não foi de tudo ruim deixa eu me exercitar mais um pouco aqui e 10 minutinho para manter o corpo aquecido e só a temperatura e a fome ainda tá de boa né aí quanto a fome acertar acima de 70 tá tudo ok e esse resfriado foi muito inesperado certo tem alguma coisa nessa geladeira acho que não né aqui eu limpei essa casa comida podre e deixa eu fixar isso aqui a ervilha podre não aqui não vai ter nada luva de forno não tem como vestir né tem como equipar mas não tem como vestir mano a parte boa é que não está vindo zumbi aqui realmente eu não tô entendendo porque tá tão frio ainda vou ter que ficar aqui mais um tempinho deixa eu ver aqui o que nós temos aqui ó aqui ó cadê não aqui é caça sobrevivência 5 culinária 5 tá aqui ah zumbi não faz isso não não era para ter equipado o machado equipa meu filho droga droga tô aquecido e você não era para tentar daqui não mano toma vem mais vem mais que eu me mantenha aquecido assim o problema vai ser só a fome quando baixar ali quando a fome baixar for abaixo de 70 ali já já vai me zoar sai daqui você também tô muito forte né eu vou pegar o livro aqui ele tá aqui ó ó carpintaria volume 2 droga peraí deixa eu pegar minha mochila aqui eu cheguei a ler alguns livros aqui né um like pá nas costas bom eu vou tentar sair eu tenho caça já deixa eu ver como é que tá aqui caça eu tenho um saco fica aí vamos pegar esse caça volume 2 também vai vai para a mochila caramba se eu tivesse só um pouquinho mais de comida eu conseguia me curar desse resfriado ó droga é um cada enxadado uma minhoca aqui tá que é bruto o sistema agora tem nada nesses caras aqui né tem cigarro fazia tempo que eu não via um zumbi dropar cigarro hein mas que ficou mais raro né agora dá até para dar uma pitada ele dá preferência para o fósforo né temperatura corporal 7 e meia da manhã ai mano só por causa da comida não vai dar tá para se curar eu vou ter que sair daqui não vai ter jeito é que eu queria esperar a temperatura lá fora subir mais um pouco bom aqui tem culinária 5 sobrevivência 5 se um dia eu precisar eu sei onde tá vambora 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 temperatura menos 10 daqui fora mano ai meu deus do céu não dá não mano eu já tô resfriado vambora vambora só veio você tá vindo um monte de zumbi quanto mais tempo eu ficar parado num lugar tossindo pior vai ser eu posso tentar chamar a atenção do mínimo de zumbi possível e tentar descolar um pouco de comida não é de todo ruim esse cara vai vir por cima né esses pilantra cadê ele vai vir por baixo ainda bem que eu tô forte mano errei as duas mata beleza tá vendo minha temperatória corporal continua caindo a parte boa é que aqui atrás né é muro alto né isso tá me ajudando muito eu vou tentar ir naquela casa ali ó essa aqui eu lembro que eu passei por ela por isso que eu deixei queimar mas essa aqui ó essa aqui eu não fui se tiver alguma coisa pra comer eu já amasso na hora pego tudo e volto lá pra casa pra tentar me curar desse resfriado vamos lá cozinha faca panela ervilha tomate podre nada na prateleira carpintaria 4 hein já vou arrastar pra mochila medicina 1 não tenho medicina né 1 e 2 medicina 1 não se dane também medicina né deixa eu beber aqui encher a garrafa de whisky certo o que que mais tem aqui pra mim de bom pé de cabra zerado também tem um aqui então tá de boa ó a luva de couro nice ai mano que jogo bom que jogo bonzinho comigo nossa vai me ajudar muito essa luva de couro vai me ajudar muito vai melhorar bastante meu isolamento olha que beleza só falta calça né tem uma calça aí não também é mancada pedir uma calça sapato e lanterna não não tem calça não é demais né podia ter comida aqui viu sacanagem não ter comida aqui ó tem bastante zumbi ali embaixo esse isolamento vai me ajudar muito é que a temperatura aqui fora tá estranhamente fria né eu vou entrar aqui tá vendo tem uma entradinha aqui ó os zumbis eles conseguem passar por ali ó mas eu vou entrar nessa casa aqui se vier algum zumbi ele vai ter que abrir a porta vem aqui tia isso isso vem não não sem morder fica os dois aí fica os dois aí não mandei levantar beleza consegui pegar os três no vacilo ó mata 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 tá bom hoje tá ótimo alguém me viu mais alguma coisa aqui nada aqui nada aqui comida urgente você vai vir aqui né sabia que você ia vir aqui tia tem que aproveitar e já matar logo para eles não ficar batendo na porta fazendo barulho morre morre maldita morre tem uma bolsa aqui sem nada dentro galera momento de tensão viu abre essa lata aí salada de fruta e já amassa que eu preciso me manter e come tudo tá bom tá bom importante é manter aqui ó acima de 70 o que mais tem aqui para mim de bom nada nada faca não tem nada nessa casa geladeira vazia tá bom tá bom mas deu para manter acima dos 70 descola uma calça jeans aí não tem nada essa casa aqui também vou falar para vocês hein negócio foi feio aqui viu tem zumbi aqui batendo em algum lugar na porta não na janela aqui ó já tô cansado já de novo ó parece que eu tô bêbado mano se eu descolasse mais uma quirela de comida seria legal se o inverno tivesse passado mesmo né e agora eu chamei muito zumbi pegar eles na cerca aqui ó boa mais um mas esse aqui não vai dar trazer esses dois para cerca agora eu comecei a chamar muito zumbi ó tem casa ali do outro lado para ir ainda vai pula aí nice pula aqui nice você vem e aí meu dano já diminuiu que eu tô já cansei já ó mas eu acho que dá se não vier zumbi pelas costas não aqui não dá não opa matou na hora hein na hora que eu desisti matou o zumbi errei errei de novo tentar trazer eles para a grade o problema é que quando fica tudo junto na grade complica né tentar trazer eles para a janela aqui ó aqui eu tô na janela ó isso garoto não nossa fiquei na pior posição possível agora aí fica no chão não mandei levantar não mandei levantar fica aí mano aí fica aí fica aí tem zumbi na porta momentos de tensão quebrou meu machado droga pé de cabra vem para a mão do pai como é que tá aqui minha situação estado de saúde ok deu para dar uma aquecidinha no corpo né esses cara não droparam nada mano eu peguei o que eu precisava aqui eu podia voltar para casa viu mas sem comida vai ser complicado porque eu não tenho nada para comer lá eu preciso encontrar comida nessas casas aquela eu já fui eu peguei eu peguei o pior dia possível né para sair de casa tem ali aquela eu já fui né falta essa aqui ó essa aqui eu não fui essa aqui dá para ir ó na manhinha dá um rango aí mano caixa de suco pode beber o que mais que tem ah boa lata de abacaxi lata de sardinha pode abrir e comer 15 beleza pode comer lata de sardinha traz para a mochila cadê a lata vazia joga no chão beleza estou bem alimentado tem mais nada para comer bebe aqui enche a garrafa se colar uma calça aí é mancada pedir uma calça revista jornal nada aqui se colar só um pouquinho mais de comida eu voltava lá para casa para tentar curar o resfriado esse carro está aberto vai ter comida não está fechado não tem problema não a gente abre ele toma perfeito destrava o carro destrava o porta-mala o que que tem no porta-luva revista providencia bateria popular zerada zerada e eu preciso aí está aí sacaneou agora né vai para a mochila vou conseguir carregar isso aqui 10.32 consegui eu tenho carro popular lá na é popular ou esportivo aqui lá não lembro aqui é fechado por muro alto por favor por favor por favor deixa eu chegar lá que eu estou começando a ficar cansado abre aqui fecha aqui só tem um um é tranquilo toma toma mano do céu estou muito cansado me dá só comida só nice puxa para a mochila tem mais frigideira fogão geladeira nada essa caixa não tem nada nada aqui estou com dor acho que é dor dos exercícios é isso mesmo fadiga do exercício beleza tá mas agora eu tenho uma quantidade de comida que é possível que eu consiga me curar eu vou dar um pinote até lá para já ir aquecendo o corpo vamos 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 corre 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 essa casa aqui está bem safe tá por isso que eu volto para ela apesar dela não ter janelas mais mas ela pelo menos tem uma porta e tem um bom isolamento né em volta dela vou entrar no banheiro finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio tentando curar esse resfriado mas o livro está na mão puta que episódio tenso valeu falou tchau tchau